Um minuto com Sérgio Machado Todo fim de ano a mesma história se repete e a Prefeitura, na tentativa de equilibrar suas finanças, reduz o tempo de serviço de boa parte dos funcionários e acaba prejudicando o funcionamento da máquina pública e economia da própria cidade. Mas neste ano a medida foi ainda mais cruel. Na tarde de ontem, inúmeros gestores de todas as escolas da rede municipal de ensino, bem como de outras áreas da administração pública, foram pegos de surpresa com a lamentável decisão da Prefeitura de demitir todos os funcionários da categoria de serviço prestado do município. O que ocorre é que esta medida, tomada a menos de três semanas do fim do ano, poderá comprometer o pleno funcionamento das escolas, postos de saúde e outros equipamentos municipais. E com certeza irá prejudicar a economia do município, porque cada funcionário demitido é um consumidor que tem suas contas para pagar. Para que esses episódios não se repitam, é necessário que a Prefeitura planeje, reveja e ordene seu orçamento, gastando somente o indispensável e contratando dentro dos seus limites financeiros. Porque essa prática tão nociva, que se renova ano após ano, prejudica não só os servidores dispensados, mas o município como um todo. Certamente, o Natal deste ano não será dos mais felizes para aqueles que contavam com as poucas migalhas pagas pela Prefeitura. Um minuto com Sérgio Machado. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará.